Salve, salve galerinha do YouTube, tô trazendo mais um vídeo Então, estou voltando com meus vídeos no YouTube E queria trazer uns vídeos diferenciados pra vocês Reagindo a vídeo do X-Race Não sei se é assim a pronúncia certa Se eu tiver errado pela pronúncia Mas, desculpa aí que eu não falo inglês Então, vamos lá para os vídeos E vamos conferir aqui uns aqui Até deixei marcado aqui pelo vídeo aqui, só entrei isso aí Vamos ver, aqui ó Observações diárias Vamos assistir aqui O vídeo é segredo que o meu objetivo foi feito para documentar os contornos de risco Vamos ver o que pode acontecer Eita Não precisa desligar não Oi? Não precisa desligar, só vai ligar o óleo aqui na presidência Ah, fechou, fechou Fechou, obrigado por avisar Ah, que sorte, mano Ele parou pra me avisar, tá ligado? Pra mim cuidar com o óleo, pra mim não poder, tipo, não ter o perigo de caída, ligado? Oi gente, vou pra p*** aí Oi galera, só pra avisar vocês, tô gravando esse vídeo a uma hora da manhã Tô tirando meu sono pra gravar vídeo pra vocês agora direto Tô ligando lá, vou parar aqui Ligar pra ela, veja Você é burro, cara, que loucura Ai meu pé, mano, eu não fiz isso não Ai, eu não fiz isso Nossa, f***, é f*** mesmo Ai Oxi Oxi Oi, vó, vó Mentira, que dada daquele cara Não, deixa eu pôr ele, pôr ele, pôr ele Eu não vi o que aconteceu 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 Ação Obrigada 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 Ficou pra caralho Tá lambendo ali pegando fogo gente O pessoal da equipe aqui Ih, mané Ah, que perguntei Aí É, rapaziada, aí, ó Observações de ar, aí Ah, observações de ar mesmo Olha aqui o velhinho Velho, corajoso Aí Olha o velhinho É, rapaziada, aí, ó Observações de ar Olha o velhinho Velhinho, o que que tu tá fazendo aí? Me responde Arrê Meteu o pé daqui Daqui a pouco começa a pipocar tudo Aí já era Ah, o velhinho ainda teve coragem Ele gravando Espera muito Oxy Mato 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 Olha que loucura, mano. Olha, Rufi! Nossa, olha que loucura, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus, o que aconteceu, moço? Tem que ligar para a ambulância. Olha que loucura, tio, olha lá, mano, meu Deus do céu, rapaziada do céu, mano. Olha lá, mano, vamos sair daqui da BR que o bagulho aqui é louco, mano. Meu Deus do céu, mano. O que que pegou ali, tio? Quem é? Tô gravando vídeo. Tá, tchau. Ela deve tá drogada, acho que, não sei. Ela pulou na frente da moto ali. É? Rapaz, isso deve ser droga, velho. Ou ela brigou com o namorado, com o marido. Meu Deus do céu. Ela até parou o carro ali, já sentiu. É, tem que chamar a ambulância, alguma coisa, pra... Ela tava gritando, me mata, me mata, que loucura. Vou ficar aqui, olha lá, mano. Eu não vou ficar aqui, senão essa menina... Cuidado com a rua, moça. Meu Deus do céu, mano. Olha isso aí, velho. Olha a rua, moça. Sai da rua. Meu Deus, mano. Caralho, velho. Que loucura, mano. Olha lá, velho. Olha lá, velho. Rapaz do céu. O que passa na cabeça dela, será? Olha lá, eu vou ficar ligeiro aqui, mano. Nossa, cuidado. Meu Deus do céu, mano. Tem que ficar alertando a rapaziada que vem... Então, salve, salve, galera. Então, vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu acabei ficando sem memória. Deu, acho, com uns 8 minutos de vídeo ali do X-Race. Mas eu vou fazer a segunda parte desse primeiro vídeo aí que nós estávamos terminando. Vou botar a segunda parte do vídeo para vocês. Então, foi uma observação de áreas ali do X-Race. Então, estamos juntos, tropinha. Então, deixa o seu like para ajudar o canal, para saber se vocês estão gostando ou não. E deixa um comentário, assim, de tipo de vídeo que vocês querem. Vou fazer desses aqui de reagindo ao vídeo do X-Race. Se vocês quiserem de outros vídeos, tente não rir, alguma coisa, tá ligado? Engraçado. Tente me ajudar aí. Deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal e deixa aquele joinha para ajudar nós, tá ligado? E compartilhe para geral aí, rumo a 6K, para vocês podem ver que eu estou até deitado. Agora eu vou dormir. Então, é nóis. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. Rumo a 6K e valeu, é nóis. E vou deixar um pedacinho da música do meu primo aí, como eu não pude esquecer. Ajudei lá. Falou, fui. A galera, por ser aqui do meu primo, é aiciosa 3ases, vieram asorbítricas porém, um pedacinho do meu own, tem o tenho medo, vai deixar um pedaço para mim e deu-te вещи com o futebol. A honra aqui foi. E Paula inscreve tá aqui, tchau, tchau, tchau! E agora tudo mais sheep, sula-tchau! E moros sempre, talvez teus dizem? A CIDADE NO BRASIL